O Pedro Paulo conta que ele e a esposa participam de um consórcio que foi indicado por uma conhecida em um salão de beleza. Por mais de cinco anos deu certo, mas agora muito errado. Essas pessoas em frente à Central de Flagrantes de Goiânia fazem parte de um grupo de cerca de 60 integrantes que seriam vítimas da organizadora de consórcios. Ela fez um fake de uma cota e passou pra gente, pra gente receber agora no mês de novembro e dezembro. Então a gente já sabe que a gente não vai receber esse valor. O prejuízo dele é de cerca de 12 mil reais. Já a Liliane diz que representa duas vítimas, que perderam 20 mil. Ele entrou numa cota em março e ela vendeu outra cota pra ele em junho. Então ele iria receber agora em outubro e ele não acabou recebendo. Foi quando ele realmente viu que ela não estava cumprindo com o acordo. Bruni também participa do consórcio há anos. O objetivo era juntar dinheiro. Tentou contato com a organizadora, mas sem sucesso no pagamento. Seu prejuízo de cerca de nove mil reais, você tentou falar com ela. Qual que é o posicionamento que você teve? Na verdade, eu tentei falar com ela várias vezes. Ela sempre passando pra gente, queria acertar, que estava resolvendo. A organizadora de consórcios teria prometido quitar a dívida depois que vendesse uma chácara. Mas, segundo as vítimas, ela mudou de ideia. E agora ficaram sabendo que ela ainda continua, mesmo sem ter como pagar, comercializando outras cotas. Pelo menos 20 pessoas já registraram o boletim de ocorrência contra ela. Tem gente no prejuízo de várias cidades do estado. Ela pegava, falava que a pessoa da semaninha estava vendendo aquela cota por 3 mil. E que o dia daquela pessoa receber, a gente ia receber. E nisso ela fez com todos. Então, só nessas cotas mesmo, eu só investi uns 13 mil reais. A gente vai fazer um boletim de ocorrência contra a pessoa. A gente também vai entrar com o processo, porque a gente não pode ficar no prejuízo. Se for totalizar o prejuízo dessas 60 pessoas, vai mais de meio milhão. A advogada de duas das vítimas alerta as pessoas para não participarem de consórcios sem respaldo de empresas confiáveis. Não orienta realmente não entrar, procurar, assim, empresa especializada mesmo, ou o próprio banco quiser fazer uma reserva. Você mesmo pode fazer uma reserva, porque esse tipo de consórcio é para você juntar o dinheiro, mas acaba considerando você levando para outro lado que a pessoa não te paga, como aconteceu nesse caso.